Existem dias de luta e dias de glória. Todos os dias de glória têm que ser comemorados. Então o líder Lean é o cara que reconhece esses esforços, ele compartilha o sucesso com o que está acontecendo. E talvez você esteja pensando, o meu chefe, Wilson, está indo totalmente ao contrário do que você está falando aqui. E eu estou em apuros com ele. Você tem dois caminhos. Um caminho é você focar em você mesmo, ser uma pessoa excelente, fazer o que você tiver de melhor com os recursos que você tem nesse momento, não deixar a empresa editar o teu futuro profissional. Onde você quer estar com 60 anos? Tudo isso depende de você, não depende do seu chefe. Mas se você fizer o teu melhor agora, todos os dias para você mesmo, você começa a plantar essa semente. E aí vem a segunda ideia. Se nada disso der certo, talvez você esteja no lugar errado. Talvez você tenha que ser feliz em outra empresa. Talvez o teu potencial esteja sendo desperdiçado. Talvez você precise repensar a tua carreira e mudar de áreas, mudar de emprego. É, eu sei, é tudo difícil. É difícil mudar de emprego, é difícil conviver com o chefe, é difícil não ter chefe, é difícil não ter emprego. A questão é, qual é o difícil que você vai escolher para resolver? Então é importante a gente pensar isso. Isso nos dá ânimo, nos dá energia. Nós somos imparáveis. Basta a gente querer começar.